Eu acredito que o mais importante para ele, o grande plano do Djurovic em 2021, para mim, é a classificação. Ele ia muito bem nas classificações em 2020, ele chegou a fazer pôr em Silverson na chuva pela MT ano passado. E esse ano, vamos olhar para a Baku, se classificou em 11º. Não é ruim? Não. Está ali na cara do gol das 8 pontos. Mas a Ituara aconteceu com ele nas corridas. Se envolveu em acidentes, causou um acidente na corrida 1. Na corrida 2, foi espremido por dois carros. Enfim, perdeu oportunidades ali justamente porque ele estava ali na zona em que essas coisas acontecem. Na corrida 3, ele de novo largou um pouco mais atrás. E ele conseguiu ter uma corrida limpa, mas mesmo assim, largando atrás, ter uma corrida limpa te permite chegar em quarto. Não te permite necessariamente vencer, a menos que seja uma corrida muito fora do comum. Então, eu sinto que se o Google Meet começar a acertar, a encaixar as classificações nessas próximas corridas, ele automaticamente fica numa posição melhor para pontuar mais vezes, que é o outro problema. Ele até consegue pontuar bem, eu consegui fazer dois podes em Mônaco, muito legal. Mas fora isso, ele quase sempre tem algum problema e cai para fora do top 10. Isso é uma coisa que é muito complicada, porque pelo jeito que a temporada funciona, o formato da temporada, já foi quase metade da temporada, mesmo sendo só três finais de semana. Eu ainda acho que o do Golovic, ele vem forte para tentar a super licença, que para conseguir isso ele precisa terminar no top 3. Mas a gente tem que pensar o que ele vai fazer com essa super licença, se o máximo que ele conseguir é um terceiro lugar na Fórmula 2. É legal? É, mas assim, ter uma super licença não te resolve muita coisa. Se a gente for parar para pensar, o PT Coffee está quase com uma super licença, porque ele foi campeão da Fórmula Regional. Mas ter só a pontuação, ou ter só a super licença, não é nada, não resolve nada se tu não tiver os resultados ou se tu não tiver o dinheiro. No caso do Golovic, não tem o dinheiro necessário para comprar uma vaga na Fórmula 1. Então, ele precisa dos resultados. E quando eu falo o resultado, não é terminei em terceiro. Quando eu falo o resultado, é ser campeão da Fórmula 2. Eu ainda acho que ele é jovem o suficiente para fazer mais um ano. Mas do jeito que a banda está tocando em 2021 até aqui, ele precisa muito de um salto de desempenho para mostrar que ele ganhece essa temporada a mais. E além disso, mostrar que não é só uma temporada a mais para fazer número. É uma temporada a mais para mostrar que, ó, eu sou um piloto capaz de correr na Fórmula 1. Eu só preciso de uma temporada boa, que não está sendo o caso até aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.